Santo Antônio é bom demais. Santo Antônio é bom porque tem a Moenda, Santo Antônio é bom porque tem a Fenacan, Santo Antônio é bom porque tem um monte de coisas que você está vendo e já viu aí, não é? De programas que fizemos aqui durante essa nossa estadia no Santo Antônio Fest, que é a Feira do Livro, a Fenacan e a Moenda da Canção e Santo Antônio é bom que tem a Carmen, que inventou a Moenda. Carminha, que prazer estar aqui no Tendência. Ah, o prazer é meu de estar aqui contigo, com a Tendência e mais uma edição da Moenda, né? A 36ª, aí quando a gente começa a lembrar que a gente criou, que a gente estava lá ontem, ontem no Tambo do Bando foi uma experiência, quando a gente viu aqueles velhinhos tudo no palco, né? Eram meninos. Eram tudo meninos, só que eu quando comecei a Moenda também era menina, eu tinha 38, né? A gente não se dá conta, né? A coisa, graças a Deus, a coisa passa e continua e estamos aí. A Moenda, na verdade, ela foi uma invenção, uma criação e quando vocês fizeram a primeira Moenda, nem de longe pensavam, né? Olha, isso vai tomar as proporções que tomou, porque tinham tantos festivais na época, não é? E ela é uma sobrevivente também, não é, Carminha? É. Mais ou menos, tinha naquela época uns 62 festivais. E a gente andou muito por esse Rio Grande do Sul afora, fazendo um apanhado com os músicos, do que que eles gostavam do regulamento daquele festival, o que que eles eram contra, o que que eles achavam que podia melhorar. Eu fui anotando e fomos fazendo, o nosso regulamento foi um regulamento muito enxuto, como é até hoje. A gente tirou o não em tudo, não, não podia ter no regulamento. Então, por que não? Se não tem o não, é porque não é para acontecer, né? Então, não podia subir com essa roupa, não podia, com guitarra elétrica, não podia. E nós tiramos todos os não, e outra coisa que a gente fez, que eu acho que foi muito importante, é colocar o nome dos jurados já no regulamento. Aí tu ia escrever a tua música, se tu gostasse dos jurados, ou não, se não, né? Não adiantava reclamar depois, eu não gosto desse jurado, então não manda. Então, e naquela época era assim, a triagem era feita a maioria pelo padre, pelo delegado da cidade, e depois os jurados tinham que assumir, e aqui não. As pessoas acham que isso não é o quê? Padre? Sim, padre delegado. Lá na minha cidade natal, em Cachoeira do Sul, tinha lá, e isso é de conhecimento público, virou folclore, tinha um padre lá, que ele chamava as pessoas no Sermão da Missa Dominical, padre Orestes Trevisão, um padre queridíssimo lá, mas um padre das antigas, e ele dizia, olha, esse filme aí que está no cinema, eu não quero que os senhores e as senhoras assistam e nem que deixem a família assistir. E aquele tempo, como eram outros tempos, e o conservadorismo exacerbado também, é uma espécie de ditadura, não é, Carmen? As pessoas não deixavam os filhos ir, não iam ver. Então, assim, o que a gente achava errado é que o jurado tinha que aceitar aquelas músicas que foram escolhidas por outros, né? Que talvez nem seriam as deles, né? E teriam que assumir. Então, isso também foi mudando, então a moenda, sempre desde a primeira, começou com uma... muito diferente dos outros festivais e foi ganhando força e confiança. E aí, tu arrumou a guerra com o padre e com o delegado da cidade? É, os daqui não tiveram chance. A moenda nasce para ser uma espécie... Isso, quem me disse, foi uma pessoa, um crítico de música do Rio Grande do Sul, e ele me disse assim, olha, a moenda, quando nasce, a moenda nasce para ser uma espécie de... mais ou menos de MPB Shell do Brasil. A moenda nasce diferente. Ela nasce recebendo todos os ritmos, todas as tendências, tanto que hoje o pessoal do Tambo do Bando, que aí no interior passava horrores aqui, diz que foi aplaudido pela primeira vez. Não, bem, na verdade, o Tambo do Bando, esses dias eu ouvi uma... Do lado da minha terra. É? O Cachoeira, quase... Eu ouvi uma entrevista do Vinícius, e o Vinícius ainda está dizendo, se não houvesse moenda, talvez o Tambo do Bando também não... Não tivesse prosperado. É, porque a gente tinha, assim, a gente deu muita força para eles, muitos shows, sempre abraçando, que a gente criou, até botam para eles, eu criei, para a gente, para a gente, divulgando o Tambo do Bando, que a gente acreditava no trabalho deles, que é só de qualidade, né? Então, mas eles não, eles eram rejeitados na maioria dos festivais. Mas a moenda começou com duas premiações, que fez um resgate muito importante, que era um troféu patrulhense, para a música patrulhense, e outro para o do litoral norte, que era para resgatar o nosso lado açoriano e o lado afro açoriano, que é muito forte no litoral. E isso aconteceu. Então, quando chegou na nona, que nós já estávamos com resgate muito, ganhou aqui tropeiros do divino, nós tínhamos o Canto à Terra, os Moçambiques, então, deu, assim, o coração açoriano, porque a gente tem um resgate, porque a gente não pode fugir da nossa origem, né? Porque a gente aqui é uma cidade açoriana. E aí, na nona, então, a gente tirou aquela palavra nativa e deixamos livre, porque já estava chegando muita música desse Brasil afora. E aí foi, e ela foi acontecendo, crescendo e cada vez mais vindo. Se o jurado acha que é boa, entra. Se não acha, não interessa, porque qual é o ritmo, desde que o jurado decida que ela possa ficar. Chegou um ponto de se dizer, até assim, bom, qual é o critério? Olha, não ter critério, porque, assim, se tu tem critério, tu tende para um ritmo. Se tu não tem critério, tu não tende para ritmo nenhum e abraça todos e faz com que todos venham. A moenda ter resistido 36 edições, só falhou uma, mas por uma questão de saúde, de questões sanitárias. Era ali o Covid e não tinha como. Mas, mesmo assim, não teve uma que foi fechada online, né, Carmen? Foi fechada online, não deixou... Não teve aqui. Não, não deixou de acontecer, ela foi online. Porque até as pessoas, ah, mas dá tanto trabalho, quem sabe de dois em dois anos. Não, isso morre também. Morre. Porque é tão bom não fazer também, né? Porque a gente... É uma coisa cansativa, mas parece que é uma cachaça e que move, a gente tem que... Sabe, isso que eu como cachoriense, perdão, eu como cachoriense posso falar, Carmen, se tu dissesse agora muito sério, lá na minha terra tinha a Vigília do Canto Gaúcho. Foi um festival muito bom, um festival fantástico. A Vera que fazia, não me lembro o sobrenome dela, da Vera, é que ela era a nossa companheira nos festivais. A gente foi muita vigília. Ficou aquela, não, vamos fazer de dois em dois, de quatro em quatro, vamos juntar com a Vera. Acabou. Acabou. Acaba. Então, a moenda, a gente nunca deixou de acabar, de não fazer. Tinha moenda, tem uma décima, tem até um título que é a moenda pobre. Aquele ano a gente não conseguiu patrocínio, porque ainda não existia lei, a gente não tinha lei ainda. Foi magrinha. Foi muito magrinha, muito puxada, era ano de eleição, e aí é mais difícil de tudo trazer patrocínio. E ela foi a moenda pobre. Fizemos os shows, nós fizemos os shows locais, coisa daqui, fizemos até uma peça de teatro, em cima da história de Santo Antônio. E a décima primeira já veio com reforço maior. Em abril, a gente já tinha, o Correios e Teleco já tinham acionado 80 mil para nós naquela época, era assim, né, um dinheiro. Foi o ano que eu trouxe Gilberto Gil, inclusive. A moenda existe, e desta forma, como a FENACAM, vem vindo forte também, mas isso tem muito também da comunidade de Santo Antônio, tem muitas pessoas daqui. Isso é um festival que também tem muitas mãos mexendo nele, não é, Carmen? Sim, não. Ela nasceu, a moenda nasceu com a comunidade. A comunidade nos abraçou, claro que a gente nos abraçou, o que eu digo é, era uma grande comissão, inclusive a primeira reunião foi feita na minha garagem, na nossa casa, assim, a gente levou todas as pessoas que a gente achou que poderiam nos ajudar, era CTG, era... Bom, enfim, todas as entidades participavam da moenda. Santo Antônio era muito deficiente de pousadas, de hotel, de restaurantes incríveis. E a gente... Comecei, fiz um cadastro na primeira moenda já, eu cadastrava as casas. Quem é que tu pode acolher? Dois homens, duas mulheres, um casal, o que que seria melhor? E a gente foi fazendo o cadastro, e assim, os músicos, os jurados, inclusive do show, tudo foi parando em casa da família. Então a comunidade abraçou, nos abraçou, a gente tinha as mulheres moendeiras, jovens moendeiras, o alimento para os músicos era feito aqui no Centro Clube, que era o CTG Chico Borges, serviam o seu almoço lá, as mulheres dali que serviam aquele almoço, que faziam e que serviam, então sempre foi assim, sabe? Claro, depois a gente foi, aí entrou a lei, deu mais chance da gente melhorar, já começou a aparecer pousadas, hoje nós estamos bem, graças a Deus, pousadas, hotéis, e restaurantes, mas sempre até hoje é pedindo, né? Por embora tenha, esteja a lei, mas a gente precisa de muito apoio, muita coisa. Para a gente encerrar e voltar lá para o teu QG, o que que tu ainda espera da moenda, Carme? Porque assim, a gente fala com as pessoas, Santo Antônio, a dona Carme é a mãe da moenda, e o marido e o pai, vocês deram a luz a este festival, deram luz a ele, como um filho, o que que tu espera desse filho, que agora já está com 36 anos, essa moça? Já está com uma idadezinha boa, né? De casar. De casar. É, eu acho que a moenda, assim, ela deu uma renova, ela deu uma diminuída de tudo, sabe? Quando eu saí, que eu saí na 25ª, é que a gente vinha naquele ritmo, né? E nem todas as pessoas trabalham igual, né? E a moenda tinha ficado gorda? Tinha ficado gorda. E aí, então começou a cair um pouco, aí veio o Covid também, que ajudou muito a isso, e aí a gente resolveu, o ano passado, voltar, fazer uma grande comissão de novo, escolhemos um presidente, que é o Newton Júnior, e nós estamos juntos, e se Deus quiser, a moenda vai continuar nos dando alegria, por muitos e muitos anos ainda. E está gatíssima, né? Com 36, está esbelta, uma bela moça. Está mais moça de quando eu comecei a moenda ainda. Foi um prazer tê-la conosco, tê-la aqui no Tendência, esta é a Carmen, a Carmen é a mãe da moenda, que está com 36 anos, e todo mundo sabe, né? A Carmen... E sabe, vem netos e bisnetos por aí, como eu tenho na vida. A moendinha já nasceu. Já nasceu, e aí a instrumental foi eu, foi criada por mim também. E já tem dois filhos, um filho e uma filha. Um filho e uma filha. O instrumental, quando eu saí, eu já estava tentando, colocando instrumental junto com letra, que eu não achava legal. Esse eu vou sair, mas a instrumental tem que ser festival. E está aí. As músicas instrumentais que estão aparecendo aí, são cada qual melhor que a outra, né? Aí todo mundo diz em casa, bom, agora a mãe vem pra casa, bom, agora a Carmen vem pra casa, ela virou diretora de cultura de Santo Antônio. Então... Não, na verdade, eu comecei como diretora de cultura e turismo, e como Santo Antônio não tinha ainda um plano turístico, parece mentira, uma cidade antiga, e que tem tudo pra isso, né? Aí a gente conseguiu fazer um contrato com a FURG, com o diretor da FURG, temos um plano, aí eu larguei a cultura e fiquei no turismo, porque dá muito trabalho, e a gente quer andar e quer fazer que o turismo de Santo Antônio tem tudo pra isso. E essa lenda quando não está envolvida em nada, porque tu ouviu uma voz que vem da igreja da noite, Carmen! A minha família me cobra muito de mim, mas não tem. Ontem de noite o meu filho ainda, eu tenho um filho que me cobra, que eu sou mãe desnaturada, porque ele tinha cinco anos e meio quando começou a moenda, e aí, né, a gente deixando ele sempre em fim de semana. Aí ontem ele falou pra uma amiga minha, ele disse, eu, hoje tá casado com dois filhinhos, eu sempre achei que quando eu tivesse meus filhos, ia ter uma avó pra cuidar deles, eu estar aqui. Não, a avó é que vem, eu tenho filha que eu sei. Esse ele nunca vai ver. Se você toma conta pra mim, é que eu tenho que dar uma olhada no negócio da moenda. Ali meu filho já vem? Ah, não, sempre foi assim, tem dois netinhos que moram comigo hoje ainda, e já estão entrando no ritmo. Hoje é dia de reunião de moenda, né, avó, nós temos que ir, então, vamos lá. Daqui a pouco tá um violão lá. Ah, se Deus quiser. Muito obrigada, e eu acho que a moenda tá aí, vamos assistir essa última noite, que vai ser uma grande noite, vamos finalizar com uma lembrança da sétima moenda, vai vir Mauro Moraes, o Serginho Moá, ainda me escreveu agora, perto de meio dia, que ele foi o primeiro palco que eu subiu de festival, foi aqui, na sétima moenda. Então estamos aí. Dona Carmen, foi um prazer. Prazer é meu, obrigada. Já voltamos.